Seu Hamilton já tomou uma porção de sorvete e água é o tempo todo para aliviar o calor. Beber água, água, alimentação, né? E graças a Deus, aqui, o menino aqui comigo, fala comigo, é a mim. Verdura, muita verdura. Aqui nesse lar de idosos moram 75 e cada um tem sua particularidade. Diferente do senhor Hamilton, nem todos bebem água com frequência. É aí onde entra a equipe para ajudar nessa hidratação. Os médicos alertam que em caso de idoso, não é preciso nem esperar que eles peçam água, porque muitas vezes eles não têm essa percepção de sede. A água precisa ser oferecida constantemente. Uma pessoa idosa, ela diminui a sensibilidade à sede, então ele não vai sentir sede, ele não vai te pedir água. Então é importante que você nem ofereça, você está com sede, você simplesmente forneça a água para essa pessoa, né? A água ou os outros líquidos. Não espere que ele te peça. Seu Francisco se cuida direitinho para não passar mal com a temperatura tão alta. A gente tem que procurar alguma coisa para refrescar, né? Tomar bastante água, tomar sorvete, enfim, comer coisa fresca, uma fruta que dê para aliviar um pouco. A Gleiciane, que é coordenadora do lar de idosos, explica a rotina da casa nesse tempo de sensação de mais de 40 graus. Nós atendemos 75 idosos, né? E temos a supervisora Fernanda, que ela é supervisora da equipe de saúde. Então ela está acompanhando cada idoso com sua particularidade, né? Ofertamos água a cada duas horas. Às vezes tem idosos que precisam de uma água mais fracionada. Ofertamos suco natural de laranja, melancia, às vezes a fruta também, o picolé, o sorvete. Aumentamos a quantidade de banhos também. Aqui, o climatizador ajuda a baixar a temperatura. A médica reforça que a ventilação com a umidade é bem-vinda, diferente só do ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é tão ruim? Porque ele acaba ressecando a nossa mucosa, da nossa faringe, o que vai propiciar a diminuição da imunidade dessa região. Então a gente precisa umidificar para que as pessoas não venham a desenvolver resfriados e pneumonia por conta disso. Ela lembra também dos sinais de alerta sobre os riscos do calor para os idosos. A baixa pressão, a hipotensão nas pessoas idosas, ela é um grande sinal, mais nessas altas temperaturas, de que realmente o organismo está tentando se adaptar a essa temperatura. Tontura, justamente decorrente dessa hipotensão. Às vezes a gente nem sabe se a pessoa está com a pressão alta ou baixa, mas ela se queixa de uma tontura, de uma cabeça vazia. Então isso é um sinal importante. Temos que atentar também à sonolência dessas pessoas, elas ficam mais apáticas. Dona Carmosina conta que tem um espaço só dela e não passa mal, porque não deixa o ambiente esquentar. Eu tenho ventilador no meu chalé, abro o vitrô todinho para entrar o ar, levanto fora de hora e tomo um banho, porque não está suportando o calor. Essa foi a tarde do sorvete para os idosos. Felizmente, ainda ficou mais fresca porque choveu por lá. Choveu, né? Deus foi bondoso, que continue assim.